Oi, gente! Estamos de volta. Estou animada. Vai ter tudo para mostrar para vocês. Vamos levar eventos, viagens em vários lugares diferentes. Vai ser bem legal e bem bacana. Sabe por quê? Eu quero ser blogueira famosa. Será que consigo? Ah, se eu tivesse uma blogueira, uma torre bem famosa para me ajudar. Vamos lá, vamos lá! Vai estar famosa! Vai estar famosa! Famos! 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 Vamos lá!